Olá, 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 meus queridos estudantes, eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estou aqui para mais uma pílula de conhecimento de matemática e suas tecnologias para o Enem de 2023. E o nosso tópico de hoje é máximos e mínimos de uma função. De que função? Função polinomial de segundo grau. Então é importante que a gente seja sempre ciente de como é a cara dessa função, né? A cara da função de polinomial de segundo grau, ou função quadrática, vai ser ax ao quadrado mais bx mais c. E quando a gente está falando sobre os pontos de máximo e mínimo dessa função, é bom lembrar aí do x do vértice e do y do vértice. O x do vértice vai ser a fórmula menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser a fórmula menos delta sobre 4a. E mais uma coisa, se o nosso a for maior que zero, a gente vai estar falando de um ponto de mínimo. E se o a for menor que zero, o ponto é de máximo. Não vai esquecer essas informações para o nosso Enem de 2023. Arrasa na sua avaliação e a gente se vê no próximo momento. Um grande beijo, um forte abraço e até mais!